Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ser um vídeo diferente. Vou montar uma mala de viagem com um chapéu dentro. É isso daí. Eu tenho minha loja. Lá eu vim no chapéu e vim na bolsa de praia. Então muitas pessoas chegam lá e falam como é que eu vou levar meu chapéu na mala se não cai bem. Falam com medo da maçã. Então, hoje eu vou ser um vídeo de dica pra vocês. Então fica aí. Deixa aquele like e se inscreve. Deixa o like e compartilhe os meus vídeos. É isso daí. Vamos para o vídeo. Essa aqui é a mala. É uma mala pequena. Ela é a mala que coloca dentro do avião. É o bagageiro que falou, né? Então é isso. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo aqui. Vamos montar agora a mala. Vamos fazer assim. Vamos forrar aqui embaixo. Vou pegar o chapéu aqui, ó. Vou colocar esta saia minha aqui dentro. Vai ficar bem fofo aqui, ó. Vou colocar assim. Aí eu pego minhas roupas e vou fofinar assim, ó. Para ficar bem arganizado e não amassar chapéu. Olha. Agora eu pego minhas roupas. Agora vou pegar a outra parte. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a minha mala de maquiagem. Maquiagem, perfumes, coisa. Olha. Olha. Isso aqui é eu que fiz, ó. Fez. Minha obra de arte. Pronto. Vou fechar aqui agora. E vamos ver. Olha como ficou a mala. Tinha a mala já pronta aqui, ó. Prontinha para viajar. Pode ir para cá. Vamos embora viajar. Agora vamos desmanchar a mala para ver como ficou o chapéu. Vamos ver agora como é que eu faço. Vou abrir aqui a mala. Vamos abrir. Olha aqui. Tirar a roupa. Tirar as roupas. Todas as roupas. E olha como ficou o chapéu. Não amassou. Tirar as roupas também. E olha. Não ficou o chapéu. Não amassou. Então, você aí que tem medo de levar o chapéu na mala, não se preocupe. Passa desse jeito que dá certo. Você que gosta desse tipo de vídeo, de dicas, deixa mais dicas aí no comentário. Mais uma vez, eu peço. Quem não for inscrito, se inscreve, deixa aquele like, compartilha meus vídeos. E é isso daí. Você gostou? Não esqueça de deixar os comentários, deixar o like e se inscrever no canal. Tchau. Tchau.